Eu sou o Ronaldo e hoje estou aqui na Rua da Liberdade no bairro São Francisco Entre o bairro São Francisco e o Bela Vista E olha aí pessoal Os bloquetes novos já chegaram Olha aí Olha aí E com o prefeito Bruno é assim, o serviço não para A Rua da Liberdade vai ganhar os bloquetes todos novos Rapaz, é bloquete, é bloquete Você aí que está assistindo o nome É bloquete ou é bloquete ou é bloquete Então a Rua da Liberdade está aí, vai ganhar bloquetes novos